E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos ao Mori... Pop, o antigo New Nerd de Moriyama, para quem ainda está perdido. E aí o cabelo está esquisito, tá parecendo um gambá, aqui no meio está tudo branco. Então gente, hoje eu vou falar sobre cosplayers. Para começar, vou mostrar meus trabalhos, né? Do que eu faço, de cosplay, do que eu cheguei a fazer, né? Então tem algumas coisas novas, umas coisas que eu uso e umas coisas antigas aí, tá? Vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha o Linguine, olha o Ratatou e o robinho dele lá em cima, caraca o pirata do Bob Esponja, ficou muito bom, festa de fantasia, o seu Bernie Simpsons, nossa ficou muito bom, Charlie Brown, hahaha, Chuck, que bonitinho o menino, Chuck, ficou muito bom, o Jalsu Lussu, cara, esse cara é famoso, nossa, ele é igualzinho, o Banguela, nossa senhora que louco, deve ser terrível ficar vendo cosplay desse né olha aí caroline nossa senhora caroline outra mãe meu essa dá medo pelo amor de deus esse dá medo mesmo perfeito coringa meu tá sensacional esse coringa muito bom esse coringa ah o coringa do filme caraca é igualzinho igualzinho meu ah 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 o mcflym o marty mcflym meu tá muito parecido a princesinha vanellope e o conserta olha quem tá aí a violeta meu a menina é cara da violeta caramba é o estácio meu tá muito legal essa produção ficou muito boa olha chipping deus nossa senhora chipping deus que sensacional duck nuggets nossa eu joguei muito isso aí demais cara tá igualzinho olha a princesa fiona meu tô impressionado com isso meu deus olha isso terminador do futuro com moleque meu eles parecem demais parece demais tô muito de parabéns olha a fadinha da cinderela meu como parece pelo amor de deus olha o molequinho aí o russell né meu final fantasy eu não conheço a personagem já vi bastante mas eu não sei o nome dela a fiona fiona olha aquele filme que ela é é guerreira né no aquele mundo alternativo muito bom elza nossa senhora meu tá lindo hahaha ao carro aí que up e vem a elza e a ana legal nossa ali lá no futuro ama e Como que eu fiz isso? Olha aí O mandra... É do laboratório de Dexter O professor de Futurama Tá muito bom Goku? Olha que bonitinho Goku Nossa senhora Que coisa bonita Hancock Meu, esse cara ficou igualzinho Hancock Nossa senhora Harry Potter Essa menina ficou 10 Caraca Ficou 10 Parece o Harry Potter mesmo Meu, olha a cara dessa menina Caraca Não pode É o professor Ah, esqueci o nome dele Do Harry Potter Esse aí Que não pode falar o nome Ah Essa é a Megara Uuuuuh Ecolis Nossa, ficou igualzinho Hancock Labirinto Meu, cara É a cara do David Boyne Nossa senhora Hancock Hancock Montanha-Russa Meu Que demais Que ideia louca Sensacional Hancock He-Man Ai sim Aí sim Isso tem cara de He-Man Merima Muito bacana Han recorde Olha o Yao Sai era de Mulan Mulan Muito bom Hahaha Na onda do Imperador Quando ele vira lhama He-He-He-He-He Knight Cristal Encantado Meu Deus do céu, essa é daquela fase que eu gostei do filme, olha essa é tão louca solta no espaço, que legal, olha isso daí é o Fantasma se Divertem, muito bom, Pocahontas, nossa linda, linda, a madrasta malvada, meu Deus do céu, que linda né, olha a Raven, Pocahontas, ah esse aí do Hell Monster, que eles desenham né, o, como que era o nome dele, Grun, Grun, acho que era o nome dele, na onda do Imperador, muito bom, muito bom mesmo, Shihuki, meu, ficou legal né, Shihuki, Totoro, meu Deus, Totoro, olha menininho, golzinho, que bonito, no ponto japonês, Buzz Lightyear, nossa, parece um amigo meu, que inclusive fez Buzz Lightyear também, olha a Sandy, Danny Phantom, esse desenho eu não curti tanto não, olha a Gabrielle e a Xena, nossa, tá muito, a Gabrielle tá impressionante, parece ela, cara, uma vez de vingança, você não precisa nem de máscara, a cara dele ficou muito bom, meu Deus do céu, ficou muito parecido, valente, nossa, como parece, gente do céu, como pode parecer tanto, tanto, Van Gogh, o quadro de Van Gogh, nossa, que pintura boa no rosto, hein, Tihiro, nossa, cara, Tihiro, não ia ter que falar desse fantasma, ah, esse daqui é o Chinchang, Chinchang desenho, pouca gente conhece, nossa, Shuri, caraca, ui, essa Shuri, putz grilo, que que é isso, ah, Johnny, do, 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 ai, tu fugiu não, a Tarzan, olha aqui o Superman, ele parece o Christopher Hilvers mesmo, nossa senhora, nossa, Homem-Aranha, ele parece com o Andrew Garfield, então é isso aí, obrigado, não esqueça daquele like, se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever, divulgar o canal, e tá aí a vontade, olha, faça uma maratona de vídeos, tem vídeos pra caramba, né, e é isso aí, falou, um abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!